Bem-vindos ao Animal Shorts News, para quem não curte vídeos longos. Você gosta de recordes? Então vamos a eles, se o crocodilo de água salgada é o maior réptil do mundo, o dragão de Komodo é o maior lagarto da atualidade atingindo 2 metros de 60 de comprimento e pesando até 90 quilos. Ainda bem que ele vive na Indonésia, e que fique por lá. São carnívoros, e principalmente carniceiros, mas também emboscam suas presas com ataques furtivos. Possuem também um olfato bastante aguçado. Até antes de 2005 acreditava-se que a boca apresentava uma quantidade absurda de bactérias, o que causava infecções no lugar da mordida. Mas pesquisadores da Universidade de Melbourne, na Austrália, concluíram que o local onde mordiam realmente apresenta um rápido envenenamento. E claro, a saliva contém bactérias, muitas delas. Se a vítima sobreviver ao ataque da mordida, é certo que vai morrer ao decorrer de uma semana, devido a septicemia causada pelas bactérias da boca do animal. E outra coisa, não há nenhum antídoto específico para a mordedura desses lagartos, então se for mordida, ou mordido, é beijinho, beijinho, e tchau tchau.